A Slayer já tá full cara, falta só as joias, 3 joias, tu não tá usando essa joia que ganhou na pre-order? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tá bom. Se o lance não vem eu puxo o barco pra cá, em cima dele. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. O que é isso? 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 Tem? Tem. Está com o ROM normal. É o ROM que a gente sempre usa. Então, Rondon e com restrição de classe. Sim.